A importância das Blitzens na Operação Féria e Segura, tanto as da Polícia Militar Rodoviária quanto as abordagens de rotina da Polícia Rodoviária Federal, resultam em números positivos. Só esta semana foram dois carros retirados de circulação na região de Manhuaçu. No posto da PRF, no distrito de Realeza, na BR-116, o primeiro carro clonado foi retirado de circulação no início da semana. A ação conjunta entre Militares Rodoviários e Polícia Rodoviária Federal parou o condutor de 30 anos na BR-262. Ele disse que não era habilitado e estava sem o documento do carro, levantando ainda mais a suspeita sobre o viajante. Os policiais perceberam que a numeração dos vidros, bem como o código da placa, estavam diferentes ao do cadastro no sistema informatizado. Ao consultar a numeração do motor, foi identificado a queixa de furto em Belo Horizonte, em fevereiro deste ano. Fica ativa. O motorista contou que trocou o carro dele, ano 2008, no veículo mais novo, o da ocorrência, perdendo então o veículo que foi apreendido. Na BR-116, outra operação parou uma mulher de 25 anos. Ela entregou à habilitação o certificado de registro de uma picape. Durante a fiscalização, números e letras não bateram com a numeração dos vidros. Ao escanear o QR Code da placa, o sistema acusou que o veículo não foi identificado. Uma minuciosa procura no número do chassi e do motor apontou que a picape tem registro de furto no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no dia 26 de maio deste ano. Questionada sobre a procedência do veículo, a mulher disse que pertence ao namorado. O rapaz se apresentou ao posto e disse que comprou a caminhonete por R$ 90 mil e foi conduzido pelo crime de receptação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Manhoaçu.